Seja bem-vindo, sou Francisco Velasquez, professor aqui na DJ Band de síntese sonora e um convidado especial é Silvain, representante da Arturia e especialista em produtos. Tudo bem Silvain? Tudo bem. O que você vai assistir agora é a apresentação dos novos produtos da Arturia, começando pela caixa de ritmos, o novo sintetador, que eu não vou falar dos modelos porque para isso ele sabe melhor, e o panel modular que dá para conectar com o sintetador, certo? Certo. E eu vou estar fazendo tradução simultânea. Tá bom? Tudo seu. Ok, buenas notas a todos. Vou tratar de falar espanhol muito despacito porque talvez vão entender. Isso não precisa apresentação, é tradução, né? Está claro. Eu sou Silvain, trabalho já desde há quatro anos em Arturia, para Latinoamérica, e ainda não aprendo português, é o único que me falta, pouco a pouco. Mas me dá muito gosto estar em São Paulo, e a ideia, vamos tratar de ser rápido, para fazer uma apresentação deste novo produto, que é o Mini Brut 2S, e o Rack Brut 3U, que são somente uns elementos de dois mais, que saíram também no mesmo tempo, o Mini Brut 2S e o Rack Brut 6U. São quatro equipos em total. Ok, são os novos sintetizadores da gama Mini Brut, e o agregado, né, novo, que tem duas versões, esse e um duplo, né, que você pode colocar. Tem duas versões, você pode colocar nesse panel e mais um panel, que pode ligar aqui, não é? Sim, você pode ligar assim, com algo assim, não o hice, para que... Para que vocês vejam bem a apresentação, a gente não vai fazer, mas ele poderia através desse, com isso aqui. E se põe como assim. Aí já fica no estúdio, para você ter os módulos na frente, e o sensador. E depois você pode doblar, e transportar como uma maleta. Incrível. Bom, vamos começar? Ok, vou tratar de ser rápido e eficiente. O Mini Brut 2S é o filho do Mini Brut 1, que saiu em 2012. Essa aqui é uma versão nova do Mini Brut antigo. É um sintetizador 100% analógico. 100% analógico? Tem coisa que é muito parecida. Então, se não traduzes, é que entendo que é fácil. Ok. O que quer dizer um sintetizador 100% analógico? É que temos três módulos na sintetizador, que têm que ser com puros componentes electrónicos. É o sintetizador, onde se crea o sonido. O filtro e a amplificação. São três módulos que têm que ser com puros componentes electrónicos, para chamar um sintetizador 100% analógico. Ok. Há outros módulos que são os envolventes, envelope e LFOs. Esos têm componentes digitales, mas não importa porque não afeta directamente o sonido. Ok. Tudo claro? É praticamente igual. É super. Eu sei falar português. Por que nos gostam os sintetizadores analógicos? É que os componentes electrónicos não são muito estáveis, como o digital. Não são perfeitos. Ok. Quando encoço um sintetizador analógico, Quando ligo um sintetizador analógico, Eu tenho que esperar como três, cinco minutos, para que se afine com o calor. Ok. Ele precisa de tempo para afinar o sonido. Porque toda a eletrónica não é perfeita. Então, com o calor, pode mudar e ter alguns movimentos. Mas esses movimentos, é o que nos gostam dos sintetizadores analógicos, porque dá justamente um lado orgânico ao sintetizador, e dá um pouco de calor justamente no sonido, porque não é perfeito e não é frio como a computadora. Ok. É o que diferencia do digital. A outra coisa que nos gostam dos sintetizadores analógicos, é que tem os graves e os baixos muito poderosos. Então, muitas vezes usamos isso para ter sonidos de baixos e graves muito importantes. Ok. O problema dos sintetizadores analógicos, como não são muito estáveis, o oceador, então, se pode desafinar. Vamos a ouvir. Vamos ver. Hace um pouco de sol. Ok. Então, o problema é que se fazemos sintetizadores polifónicos, com várias notas, temos que estar seguros que cada oceador que crea uma nota este afinado com a outra. Ok. Se fazemos do, mi e sol, são três oceadores, e temos que estar seguros que os três oceadores estén afinados. Se um se desafina, já suena muito mal o sintetizador analógico. Ok. Ok. É o grande defeito e o grande problema do sintetizador analógico, é que está um pouco inestável. Ok. Por isso, muitos sintetizadores analógicos são somente monofónicos, porque é muito mais fácil de fazer, e é muito mais econômico fazer um sintetizador 100% analógico monofónico. Arthur já está trabalhando para fazer um polifónico, porque seria melhor, mas ainda não o conseguimos, por isso ainda não saiu um polifónico. Ok. Estão trabalhando um sintetizador polifónico novo. Porém, vocês têm uma versão grande, né? Explica um pouco para eles, vocês têm uma versão que é o Matrix Brute, né? Ah, o Matrix Brute. Mas não é polifónico, não se pode fazer acordes. Só que cada parte, o oceador, o filtro, são como módulos separados, como teremos um sintetizador modular. Todos são módulos dentro, e a matriz permite fazer conexões que queremos entre os módulos. Como se teremos isto, mas digital. As conexões são digitais. Mas o sonido realmente é 100% analógico também. Então, nos Brute, temos a família Mini Brute, que foi o primeiro em 2012. Depois Micro Brute, que é mais chique. Matrix Brute, e os Mini Brute 2 e 2S. E em caixa de ritmos temos o Drone Brute, que é uma caixa de ritmos também 100% analógica. Então, o sonido é analógico. Temos muito tempo, então não vou falar muito sobre esta, mas também é um instrumento interessante analógico. Bom, voltamos ao Mini Brute 2. O que temos neste sintetizador? Temos onde se criou o sonido, e temos um módulo de oceador, que é o VCO 1. ou oceador. Que é o seu... com várias formas de ondas. Várias formas de ondas. Cada forma de onda sona diferente. E aqui pode ser uma mistura de formas de ondas. Pode começar com... com a dente de sierra, agregar um pouco de quadrada, um pouco de... e um pouco de ruido. e começar a criar um primeiro somido sencillo. Depois temos um modificador de cada forma de onda. aqui, a forma de onda é quase perfecta. Um quadrado seria assim. E depois, com os modificadores de formas de onda, vou começar a modificar esta forma de onda. Por exemplo, um quadrado não seria assim, mas vou começar a fazer que seja muito corto positivo e um muito largo negativo. E, jogando com isso, vou mudar os armônicos, e então vou mudar o som do meu sintetizador. Ok, mexendo com isso, você vai mudar o conteúdo armônico. Jogando, já não estava tanto. No português. Por exemplo, a forma de onda quadrada. Ok, o estou modificando para criar outros armônicos. Tudo claro? Ok. Isso era igual no primeiro mini-brute, e o que há de novo no mini-brute 2 é um segundo ensalador. Ok? Temos um primeiro ensalador muito complexo, e temos um segundo ensalador um pouco mais simples. Ok. A primeira versão desse ensalador só tinha um ensalador. Agora, ele traz um segundo ensalador. Que permite agregar outra nota. Ok? Mas é simples. Só que eu posso escolher entre... Vou tirar o primeiro ensalador. Mas é simples. Só tem o seletor de onda. Simosovidal, dente de acera, ou quadrada. Ok? É um ensalador mais simples, só para agregar, né? Uma segunda capa, né? E este ensalador tem sua própria afinación. Ok? E três formas de afinarlo. O rango. O rango é fine, para ter algo muito parecido ao alociador 1. Ok. Podes afinar em fine tune. Para ter um sonido mais gordo. Ou puedo fazer um rango mais grande. Para fazer subosciador, por exemplo. Para separá-lo mais da frequência original. E o último é o LFO. Este oscilador vai oscilar de forma muito lenta, para ocupá-lo como um módulo de LFO. Não se escuta no sonido, mas esta modulación, la puedo usar para modular outro parámetro. É um oscilador que vira um LFO, e você pode encaminá-lo para a modulação. Mas você encaminha através desse painel? Sim. Sabe bom? Ok? Claro? Ahorita vamos a falar do patch-up. Ok? Ok. Ok, uma vez que passamos a parte do oceador, vamos entrar no filtro, que é um tipo de filtro Stainel Parker. Vou falar dos filtros. É importante um sintetizador, analógico, porque é onde se vai sacar mais jugo de um... Se vai sacar a personalidade de um sintetizador analógico. Cada marca tem seu próprio filtro, e faz que não sonem todos iguales. Moog tem um tipo de filtro, Arthur já tem outro, Roland tem outro. E cada filtro tem uma personalidade. Ok? Materializada de vocês, é uma marca que você está no filtro. Isso é o tipo de filtro, e depois cada empresa tem também pequenas diferenças que fazem que não sonem igual. Ok? Cada filtro analógico agrega distorções, armônicos, e isso dá um sabor ao sintetizador. Ok? Então, é muito importante o filtro. Se não ocupa o filtro em um sintetizador, não vai ter tanta diferença entre um sintetizador e outro sintetizador, em questão do sonido. Ok? Quando entra no filtro, já começam a ouvir o tipo de sintetizador. Ok? Toca? Tudo claro. É praticamente igual. Se fala português. Vamos ouvir este filtro. Temos vários tipos de filtros, de forma de filtrar o sonido. Um que é o low pass, high pass, band pass, e notch. Ok? Um filtro multimodo, que você posiciona através de... são como volumes, são como os volumes dos filtros. Um switch. Ah, um switch. Um switch. E vamos escolher o modo de filtrar as frequências. Com cut-off e a ressonância. Depois temos o cut-off, ou seja, a frequência vamos filtrar. E outro elemento importante é a ressonância. Resonância é para acentuar, por exemplo, um cut-off vai em low pass, vai deixar passar os graves, e a frequência de corte vai começar a atinguar os algodos. Ok? Isso é sem ressonância. Com ressonância é a mesma coisa, mas antes de começar a quitar os algodos, vamos fazer um pequeno pico, acentuar a frequência na frequência de corte. Ok? Se acentua a frequência de corte antes de passar para a queda de harmônicos. E por que fazemos isso? Porque suena interessante, suena como um sonido interessante. Vou mover o cut-off. Suena a ressonância. Este sonido. Até o posso acelerar para que entre em outra oscilação. Que se crea uma nova nota por acentuar demasiado a frequência. Resonância. Então, cut-off, ressonância e modo de filtro. Três elementos muito importantes. Ok? Ok. Ok. E o último módulo que tem que ser analógico é a amplificação da señal. Ok? O amplificador, o volume, neste caso. Esses três módulos têm que ser somente com componentes electrónicos para dizer que é analógico. Ok? Por isso, este é um sintetador puramente analógico. Exato. E agora vamos a falar de outros módulos que são como módulos de automatização que podem ser digitais porque não vai passar o sonido através disso. Ok? Ok. Como afeta a parte analógica? A parte analógica, como é afeta através desta parte digital? Ok. O digital é mais para sincronizar frecuencias. Ok? Mas depois, os módulos que são digitais vão mandar uma tensão. Não é uma parte digital que vai afeta os parâmetros. É uma corrente. Por exemplo, dois voltos correspondem a um parâmetro, um valor de parâmetro. Ok? Mas se sincroniza de forma digital os LFOs e os envolventes. Tudo o que eu controlo é digital. Tudo o funcionamento dos modificadores é digital. Só que depois se converte em sinal analógico para poder afetar toda a cadeia de áudio. E primeiro temos dois LFOs. Dois LFOs? Dois modos de LFOs. Um LFO, sabe o que é? Sim? Como um oceador de baixa frecuencia. Não produz um sonido, mas produz um movimento que vamos ocupar para automatizar um parâmetro. Como, por exemplo, o FANTUNE do LFOs. Dois LFOs. Dois LFOs. você for modular, tem que ser através do patch. E agora vamos a escutar agora está modulando o pitch com o LFO. E é uma coisa incrível de ter algo semimodular que é esse tipo de sintê, é que tudo está pre-assinado e pre-patchado como qualquer sintetizador, mas a vantagem é que eu posso retirar essas conexões e começar a fazer umas novas graças a isso. Ok, tudo está mais ou menos pré-definido, mas a gente tem essa abertura, que você pode colocar conexões novas ou até modificar as que já estão prontas. Ou comunicar-me com outros equipos também. Ou comunicar com o que você coloca aqui nesse painel. Exato. Tudo o que está pre-assinado, já tem um knob que controla essa função. Então você não deveria fazer um patch para isso, já diretamente mexe com o knob e já consegue fazer essa modulação. Que normalmente são esses botões que estão embaixo dos principais, dos módulos, não é? Exato. E cada parâmetro tem abaixo seu nível, bem, sua entrada, que módulo está modulando esse parâmetro. Ok. Cada parâmetro, por exemplo, do oscilador, tem embaixo um knob e cada parâmetro do filtro tem embaixo um knob que decide, né? A modulação, a quantidade de modulação que vem de uma coisa já pré-estabelecida. Normalmente é dos telefones, né? Sim. E se põe uma nova conexão, como fizemos com o pitch, se quita a conexão em azul. Ok? Quando você estabelece um patch acima de uma coisa que já está pré-definida, você está, digamos, tirando essa e colocando que vem de outro lugar. Ou seja, se você quer modular, por exemplo, o pitch não está preso a ser um LFO. Poderia ser um envelope de volume, por exemplo, que faz isso. Por exemplo. Deixe que você coloque ele aqui, né? Certo? Sim. Depois temos dois envolvantes. Um envolvente mais comum com Attack, Decay, Sustain e Release, ADSR, que está pré-assinando. Vou ver o azul, com o cut-off do filtro. Ok? Este módulo está pré-assinando ao cut-off do filtro. E tenho outro filtro que é menos comum, que é somente um envolvente AD. E vão escutar que este envolvente, se o põe no filtro, funciona de forma distinta. Ok? Temos um outro envelope que só tem duas etapas. E que funciona bem diferente aplicado, por exemplo, ao filtro. Ok. Vamos escutar. Aqui funciona como Attack e Decay, pero o pode colocar em Loop. E isso permite, uma vez que se termina o Decay, regressar ao ataque. Ok? É um envelope que se pode loopar. Se pode colocar as duas etapas em Loop. Então, ele vai voltando ao final do Decay. Ah! O ataque. Ok. E isso? Gera um outro LFO. E esse outro LFO? Gera um outro LFO, mas com uma forma de onda muito rara, porque não é um LFO com uma forma de onda comum. Ok. Mas permite fazer como um tipo de LFO e outros tipos de sonido. Ok, vamos tratar de ser rápido. Depois, todo o patch. Isso permite descomponer totalmente os módulos do sintetizador, para comunicarse com outros, ou, dentro do SINTE, fazer seu próprio patch. Ok. Todas as funções que você pode encaminhar, estão aqui dentro desse patch. E igual temos a parte de secuenciador, que é digital, mas só envia informações aos parâmetros. Não passa o sonido direitamente neste elemento. Ok. E como funciona este secuenciador? Podemos passar quatro horas porque está genial, mas vou tratar de ser rápido. Temos várias formas de fazer uma secuencia. Vou colocar um tempo um pouco mais lento para que seja mais entendível. Entendível. Vamos começar com um vazio. Temos quatro bancos de 16 memórias de secuencias. Ok. Quatro bancos, 16 páteres. O que permite fazer uma apresentação também com ele, né? Como, como? Você pode fazer um live com isso. Sim? Ok. Por exemplo, vamos escolher uma nota. Me gusta esta nota. Me gusta esta nota. Me gusta esta nota. Entonces, vamos a poner un un-gate esta nota. Y voy a... Voy a... Este es el primer paso. Me gusta. Entonces, voy a copiar, por ejemplo, esta nota. Y... Voy a copiar para estas... Ocho siguientes. Esta, por ejemplo, quiero... Um... Ocho. Um... 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 Ok, me gusta aqui. Então, vou a copiar esta. E... Um... 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 E algo sencillo. Copiar. Ok, e tenho já uma primeira sequência de 16. Algo muito sencillo. Tenho quatro sequenciadores diferentes. Quatro formas de sequenciar diferentes. Um como o pitch, a altura de nota de cada passo. Que está batendo agora, né? Depois o gait. Por exemplo, se eu toco. Ok. São os mesmos passos. Você pode definir a afinação, a nota que toca e a que não. Ok. Quando estou em gait, com cada perilla, posso escolher quanto tempo vai durar a nota. Quando está em gait, com cada gait, pode colocar a duração por passo. Perilla. Ah, não se diz perilla. Gait. Ok. Pode afinar esses gait. Afina, coloca a duração de passos. Ok. Quando estou em pitch, posso escolher, com cada gait, a altura de nota. E se põe o shift, também posso fazer um glider diferente para cada passo. Ok. Pode, com esses gait também, quando está em pitch, através do shift, você pode fazer ligação de nota. Pode fazer glider interno. E, além disso, tenho um glider general, que está aqui. E, além disso, tenho um glider no oscilador. Para todas as notas... Que tenham glider. Ok. Vou agregar um oscilador 2. Para ensinar, depois, a terceira parte. Que é outro secuenciador. Que grava a velocidade de cada pad. Vai gravar um parâmetro, um valor de cada pad, que corresponde à velocidade. E, depois, com o patch, posso mandar onde quero este valor. Ok. O terceiro selector, né? No secuenciador, é o velocity. E você pode mandar essa... Diferente velocidade, né? Que está tocando certo passo, para qualquer coisa. Ok. Por exemplo, eu posso mandar o pitch do segundo oscilador. E tenho várias formas de decidir que valor vai mandar cada pad. Bom, cada nota. Perdão. Aqui posso mudar o nota. Ou mandar um voltio. É o rango de valor que vai mandar cada passo. Ok. Pode mandar também LFOs distintos para cada passo. E pode mandar também um pitch. Para cada passo diferente. Ok. Tem um selector onde você escolhe várias funções, né? Por passo, né? E pode decidir que este velocity, quando está em pitch, tenha uma duração diferente de pitch e gate. Ok. A sequência do velocity, que realmente é a que se usa mais para modulação, pode ter uma duração diferente dos que executam o pitch e o gate. Ok. Por exemplo, aqui. E... É uma duração polimítmica. Exatamente. E também para a foneia. Porque agora não tenho somente um só oceador, mas tenho dois oceadores distintos que têm sua própria secuencia e seu próprio pitch. E uma vez que tenho essa secuencia, pode fazer também depois um trânspôs. transponha a sequência. Ok? Tudo claro? Ok, temos uma quarta parte, que é o Pressure, ele vai agravar a pressão que vou colocar em cada parte, ou eu posso programar também para fazer outra sequência que vou mandar onde quero. Ok? Tem um quarto modo de sequenciamento, que é o Pressure, ou a pressão da nota, e livre. Você pode escolher valores, imagina, de 0 a 127, e depois você pode enviá-lo de novo mais uma vez, onde você quiser. E o que vou fazer é que vou mandar, por exemplo, para a apertura do filtro, para que... Modulación não tem sequência, não consegue modular, né? De que? Não para de modular isso aqui, né? De aqui, de aqui, de secuenciador, de passos... É bem divertido, né? É demasiado. E vou escolher em este secuenciador que mande LFOs, por exemplo. Vou escolher como rampas, ok? Que é um tipo de LFO diferente. E para cada passo... Ok? E para cada passo que acabo de encender, vou mandar um LFOs com uma frecuencia diferente. Por exemplo, vamos ver, e cada frecuencia la posso sincronizar com o secuenciador. Vamos ver como suena isso. Ok... E para cada passo que mande uma frecuencia de LFOs distinta. E depois, este LFOs o mando a onde quero. Ahorita o mando a apertura do filtro, mas pode mandar onde queremos. E além disso, se eu faço SHIFT, mas movendo a primeira, vai mandar o nível de modulación de LFOs a cada passo diferente também. Ok? Com SHIFT e os knobs, você controla quanto essa modulação está acontecendo. Porque às vezes, se não fica um pouco exagerada essa modulação. E depois, eu vou colocar um pouco mais... Tudo isso se guarda com um patch. Como você guarda o pre-satch? Exato. Uma vez que já fiz meu super patch, incrível, eu posso guardá-lo e aqui tenho todas as memórias. Quando eu faço SAVE, tudo o que está em azul são os que já existem. Quando estão assim em negro, é que ainda não há nada nessas memórias. E depois, eu faço isso e já se guarda normalmente, esperamos, em esta memória. Se eu colou... Ah, não o vejo. A ver, por que não se guarda? Se guarda aqui, A01... Ok. O que não guarda é um sintetizador analógico na parte da fonte sonora. Isso não se guarda. Isso não se guarda. Isso não se guarda. Sim? É importante destacar isto. É muito importante, não sei se vai me entender, mas neste sintetizador analógico, não se pode chamar um pre-set e se vai mudar as botões. Ok. Em um sintetizador analógico como este, o que você salva é só o digital, só o que esteja em termos de modulação, em termos de quantidade de telefone, de mandada, de quanto você está modulando uma coisa ou outra, ou propriamente as sequências, as notas e tudo além de onde está o som. Aí você tem que editar ele de novo, tão como ficou o teu pre-set. E, além disso, o trabalho é duro do sistema analógico. Tem gente que não gosta disso porque tem que saber como funciona o sintetizador, e que tem que buscar cada vez. Mas há muita gente, ao contrário, que lhe encanta isso porque lhe obriga a conhecer o seu instrumento. E muitas vezes há muitas surpresas. Quando você busca fazer o som que você fez, você encontra finalmente surpresas que são muito interessantes no caminho da síntese. Entendeu? Aí você cria um pre-set, mas você tem que explorar depois a parte sonora de novo para chegar até onde você criou, o que é realmente interessante. Acho que temos pouco tempo para terminar. Então... Alguma coisa disso aqui? Sim. Isso é um rack para instrumentos modulares que se chamam Eurorack. Você conhece esse formato de sintetizador? Ok. Os sintetizadores modulares são basicamente tudo o que tem aqui dentro. É o mesmo sintetizador. Mas existem modulantes que vamos agregar. Eu quero cinco veciadores, compro cinco veciadores, e os coloco. Quero dois filtrores, compro dois filtrores. Existe desde há muito tempo esse tipo de sintetizador, mas o problema antes é que cada a marca tinha sua forma de comunicar-se, de secuenciar e de sincronizar. Moog não podia funcionar com a marca Roland, porque não tinha a mesma forma de comunicar-se. O Eurorack é, na verdade, uma obrigação para a marca usar o mesmo tamanho e a mesma forma de comunicar-se. Então, desde que o Eurorack existe, existem módulos de todo o mundo. Há gente no Brasil que fabrica o Eurorack, argentinos, peruanos, eu falo só da América Latina, México e, eu esqueci, colombia também. E em todo o mundo, então, há gente no seu garage que fabrica o seu próprio módulo Eurorack. É um mercado universal. Sim, e isso o faz genial. Você tem uma dúvida, né, que o segundo oscilador realmente trabalha como LFO? Sim, sim, sim. Só que eu tenho que, por exemplo, parchear a saída do VCO2, ok? E eu poderia, por exemplo, modularar o pitch, como fizemos com um LFO. Eu coloco em LFO e... O que não está pré-estabelecido como LFO que já, como falávamos antes, ele vai em alguns parâmetros do SINCH, né? Esse LFO... Bom, esse é o oscilador LFO, né? Você tem que encaminá-lo. Ok, mas funciona como LFO. Se quiser. Ou como modulação rápida, se tiver... De outra casa. Ou podemos usar sintesi também FM. Claro, se tiver esse rápido. E não sei qual vai ser o preço, mas a ideia é que seja o mais acessível possível. E a versão com teclas é o mesmo preço. Existe uma versão com teclas, desde aqui. 656.50 dólares. Bom? Obrigado, Silvano. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Silvano. Obrigado, Silvano. Obrigado, Silvano. Tchau, tchau.